Gente, é sensacional, não é à toa que o Flexa Canto realmente é um sucesso de vendas, viu? Qualidade Tecnisa que você já conhece. A gente está aqui no Boa Vista, esse grande empreendimento aqui grudado com o Parque Bacacheri, área verde, qualidade de vida para você, cliente shop tour, viu? Fala até mesmo para você, investidor. É interessante, Gadotti, porque fase de lançamento agora, aliás, nessa segunda fase, é legal para o cliente shop tour comprar com preço compilado, tabela lá embaixo mesmo, né? É a hora de adquirir o apartamento, 62, 74 metros de área privativa, lançamento da segunda fase, a primeira já foi. Muito bom, 2 e 3 quartos com suíte, é isso? Exatamente, depósito na garagem, churrasqueira, carvão, vários diferenciais aí para o nosso cliente. Bom, 9 mil metros quadrados de área de lazer, piscina, espaço fitness, muita coisa bacana, ou seja, um condomínio, um clube completo para você, cliente shop tour, os decorados estão lindos, os corretores estão de plantão. Agora, para você quiser comprar com preço ainda lá embaixo, ou seja, as parcelas mensais durante a obra é fixa, é isso? Isso, 100 NCC na fase da obra, diferenciado até aqui mesmo. Que legal, bom, Vendas Lopes, Galvão, Tecnisa Vendas, a gente está aqui na Jovina do Rosário, 1674, grudado no Big Boa Vista, ou seja, essa é a via rápida de quem está no bairro sentido centro. O telefone, fala para a gente. 3069-1621, Tecnisa, flexa canto, vem.